Nossa, Belinha, deixa eu chegar em casa pra comer esse lanche delicioso É verdade, não vejo a hora, eu estou morrendo de fome Ai, pena que só tinha um, né? Oi, moça, desculpa atrapalhar Você tem alguma coisa pra eu comer? Porque já faz dois dias que eu não como Tô com muita fome Ih, garotinha, a gente não tem nada não Vê se algum vizinho tem alguma coisa pra te ajudar Ou passa outro dia, porque a gente não tem nada não Tá bom? Até mais Tá bom, obrigada Como eu queria ter alguma coisa pra comer Ai, não vejo a hora de tomar esse café da manhã Com esse lanche delicioso Ai, eu esqueci meu celular, eu vou ali pegar e já volto, tá bom? Tá Deus, por favor, me ajude Eu só queria ter alguma coisa pra comer Obrigada, amiguinha Ah, de nada Belinha Ai, agora eu tenho que correr porque minha mãe tá me chamando Ai, não é bem que existem muitas pessoas boas Cadê o lanche que eu deixei aqui na mesa? E aí, galerinha A Belinha fez bem em ter ajudado a menininha que estava com muita fome? Deixa aí nos comentários Tchau 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 Tchau